Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Glucerna. Glucerna é um suplemento alimentar que ajuda a manter estáveis os níveis de açúcar no sangue, pois promove a gestão lenta de carboidratos, o que diminui os picos de açúcar ao longo do dia e por isso é recomendado para indivíduos com diabetes. Além disso, é rico em proteína e tem poucas calorias, o que ajuda a lidar com a fome e assim pode contribuir para a perda de peso. Glucerna pode ser encontrada em forma de cereais, barras e em preparo pronto para beber, com diferentes sabores como morango, nozes, chocolate ou baunilha. Esse suplemento só deve ser usado por indicação do médico ou nutricionista e não deve ser usado para substituir uma refeição. Além disso, pode ser usado por indivíduos com alergia ao glúten e lactose, pois não possui estes componentes na sua fórmula. Além disso, não pode ser usado em pacientes que se alimentam por sonda nasogástrica nem em pacientes que têm galactosemia. Tchau. 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 Tchau.